A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Aleluia Glória ao Senhor nesta noite Glória ao Senhor nesta noite Aleluia Glória ao Senhor nesta noite 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 E foi louco sim Naquela luz Voltará Voltará Enfim Por isso eu tanto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao Senhor O autor da minha fé Glória, glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória, glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor